Ninguém vai mudar Não nem tente me tratar assim Vou e volto, chego e saio Nada tira isso de mim Eu decido a direção dos meus passos Eu nasci pra ser livre assim Vê se esquece de mim Nem vem que não vai colar Não vai me controlar Eu sei onde vou Ninguém pode me julgar E nem me dominar Eu sou o que sou Sou o que sou Esse seu estilo Não combina comigo Quero ver você me convencer Posso não ter nada Mas não fico calada Então nem tente me tratar assim Vê se esquece de mim Nem vem que não vai colar Não vai me controlar Eu sei onde vou Ninguém pode me julgar E nem me dominar Eu sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Eu 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 sou o que sou